Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui, vamos explorar o mundo dos famosos e destacar aqueles que são conhecidos por sua simpatia e humildade. Vamos conhecer os famosos que são verdadeiros exemplos de gentileza e humildade. Vamos descobrir como eles interagem com os fãs, inspiram mensagens positivas e usam suas plataformas para causas importantes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Número 1. Dwayne The Rock Johnson. O ator e ex-lutador é conhecido por sua personalidade amigável e acessível, muitas vezes interagindo com os fãs e compartilhando mensagens positivas nas redes sociais. Número 2. Tom Hanks. O ator vencedor do Oscar é conhecido por sua personalidade realista e comportamento gentil, sempre conversando com os fãs e dando autógrafos. Número 3. Ellen DeGeneres. A apresentadora de talk show é conhecida por sua risada contagiante e personalidade amigável, muitas vezes surpreendendo seu público com atos de bondade e generosidade. Número 4. Chris Pratt. O ator é conhecido por sua personalidade simpática e humilde, muitas vezes reservando um tempo para interagir com os fãs e compartilhar mensagens positivas nas redes sociais. Número 5. Jennifer Lawrence. A atriz vencedora do Oscar é conhecida por sua personalidade cativante e comportamento realista, muitas vezes fazendo com que os fãs se sintam à vontade quando a conhecem. Número 6. Keanu Reeves. O ator é conhecido por sua personalidade humilde e gentil, muitas vezes reservando um tempo para interagir com os fãs e compartilhar mensagens positivas nas redes sociais. Número 7. Emma Watson. A atriz e ativista é conhecida por sua personalidade amigável e acessível, muitas vezes usando sua plataforma para promover mudanças positivas no mundo. Número 8. Ryan Reynolds. O ator é conhecido por seu raciocínio rápido e personalidade amigável, muitas vezes fazendo os fãs rirem com suas postagens bem-humoradas nas redes sociais. Número 9. Selena Gomez. A cantora e atriz é conhecida por sua personalidade amigável e relacionável, muitas vezes usando sua plataforma para promover a conscientização sobre saúde mental e positividade. Número 10. John Senna. O lutador e ator é conhecido por sua personalidade amigável e acessível, sempre tendo tempo para interagir com os fãs e fazer o dia deles. Número 11. Taylor Swift. A cantora é conhecida por sua personalidade amigável e acessível, muitas vezes reservando um tempo para interagir com os fãs e surpreendê-los com atos de bondade. Número 12. Chris Hemsworth. O ator é conhecido por sua personalidade amigável e realista, sempre reservando um tempo para interagir com os fãs e compartilhar mensagens positivas nas redes sociais. Número 13. Zendaya. A atriz e cantora é conhecida por sua personalidade amigável e relacionável, muitas vezes usando sua plataforma para promover positividade e amor próprio. Número 14. Lin Manuel Miranda. O ator, compositor e dramaturgo é conhecido por sua personalidade simpática e humilde, muitas vezes reservando um tempo para interagir com os fãs e compartilhar seu amor pelas artes. Número 15. Gal Gadot. A atriz e modelo é conhecida por sua personalidade amigável e acessível, muitas vezes usando sua plataforma para promover mudanças positivas no mundo e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. É sempre revigorante ver as celebridades usarem sua plataforma para o bem e se conectarem com seus fãs de maneira positiva. Essas celebridades servem como ótimos exemplos de como a gentileza e a humildade podem ajudar muito a causar um impacto positivo no mundo. E aí E aí Obrigado.